Música Esta semana foi realizada uma importante audiência pública aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Agricultura, a requerimento meu, onde nós ouvimos aqui o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso e o advogado-geral da União, Luiz Ádalos, a respeito da questão da problemática indígena no país. Nós temos problemas com a questão indígena, nada contra os índios, mas tudo a favor da segurança jurídica do país. O Brasil não é feito apenas de povos indígenas, nós temos cerca de 190 milhões de brasileiros que precisam também ter segurança jurídica nessa questão. E a FUNAI extrapola a sua competência, exagera nos seus posicionamentos e nós precisamos dar um basta nisso. E isto passa indiscutivelmente pela vontade política do governo federal, Ministério da Justiça e Advocacia Geral da União, mas principalmente aqui pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, que tem que cumprir com o seu dever e mudar essa legislação para dar segurança jurídica a todos que vivem neste país.